E quais são os próximos projetos? Quero saber. Vai ter novidade? Ah, cara, vai ter filme. Ai, mentira! Vai, vai ter filme aí. Vai ter filme. A gente não pode ainda dizer qual a plataforma, mas vai ter filme da história. A história é muito legal, né? Ah, fala pra gente. É, vai dar. Ah, eu queria, mas... Vai ter escola de samba, provavelmente, ano que vem, né? Vai contar a história da gente aqui. Não é escola aqui de São Paulo, da Império Casa Verde. Vai contar essa história? Vai, vai contar a parte da história aí na vila. E aí você vai desfilar, então? Oh, claro. Vai todo mundo. É bem legal. Pra gente que é na internet, isso é um grande passo, né? Isso é baita reconhecimento. Porque criou, assim, um mecanismo, né? Hoje em dia, se as pessoas filmam a avó, a mãe, e não tem vergonha de filmar a casa, porque isso foi a vila que abriu essas portas. Com certeza, Karen. Quebrou totalmente isso, porque as pessoas tinham vergonha de filmar tudo. Tudo. Era tipo, ah, não filma aqui porque tá bagunçado. Não filma aqui, né? Então, assim, eu tirava por mim, porque eu tinha vergonha da minha casa. Então, quando eu filmei ela a primeira vez, e que ela disse, ah, todo mundo se identificou, então, vai, filma a sua também. E isso virou uma coisa, acabou aproximando as famílias, e as pessoas se reconheceram. Então, isso é o mérito maior. Não é a visualização, não é o número. É isso. Quebrar é isso. E as pessoas gostarem das suas casas, entenderem que só vai mudar aquilo. Eu sempre digo às pessoas, ah, sou pobre? Não, não tem ódio da pobreza, tá? Você só não pode se conformar com ela. Ah, você não quer? Então, vai lá, vai atrás. Não para nunca, tem que trabalhar de manhã à tarde, de noite à madrugada, 24 horas por dia. Às vezes, pra você poder chegar e mudar essa história. Claro. Mas é uma realidade. Sim. Deus tem os planos, mas a gente também tem que correr atrás, né? Exatamente. Então, vai ter desfile de escala de samba? Filme? Vai ter filme. Quero mais. Cara, o meu programa no Multishow volta também agora. A gente tá só esperando passar de uma vez por todas esse negócio pra gente já começar a gravar agora. As gravações são aqui? São lá na vila. Que é uma vila de novela que foi um sucesso também. Vai voltar a segunda temporada. Esse do filme eu já fiquei super animada. Vai ter o filme, vai ter o filme. Gente, imagina, todo mundo. Vai ter, vai ser bem, porque vai contar... Bom, vamos contar um pouco disso. Vai contar do comecinho. Vai ser três histórias em uma. Desde essa minha descoberta, né? Gay, historinha com o Lucas. Então, começa o Carlinhos Criança. A vila e essa revolta de ser adotado e morar num lugar que era um buraco até a trajetória da internet e o sucesso. Então, são três histórias. Vai ser bem legal. E é legal pras pessoas se identificarem e verem que realmente tudo é possível, né? Sim. Só a gente amar o que a gente faz. É acredita, colega, né? É o que eu sempre digo. Tem que acreditar, velho. Tem que acreditar. As pessoas às vezes fazem. Mas você tá rico, eu digo, velho. Eu não vou usar a minha avó. Eu sei de onde eu saí. Então, eu vou dizer pra você não acreditar. Então, eu não vou usar o meu exemplo pra dizer pra você que realmente é verdade. Então, eu vou mentir pra você. Ué, porque as pessoas falam, ai, pra vocês é ser fácil. Fácil agora. Mas tipo, e os 25 anos que eu tava tentando? Deixou desistir? Quantos nãos a gente já levou? Porta fechada, né? Exatamente. Amiga, você sabe que o Carlinhos fica assim, ó. Esse aqui merece o arroba. Esse aqui vale o arroba. Olha, eu acho que hoje a gente merece o arroba. Merece, sim. Obrigada. Vocês sabem, a gente é o Pico também, né? Se ele possa, possa ser o tal. Mas quem que é essa pessoa? Aí, chega no final da história. Ó, ele merece o arroba. Aí, tá aquela arroba na pessoa. E essa valorização do arroba também, a gente criou muito isso, né? Porque antigamente, o arroba... Não, velho. É, foi você que criou isso. Eu disse, velho, essa parada é o seu trabalho. Então, assim, não dá a todo mundo, né? É pra ganhar... Ah, eu preciso aprender, porque eu dou o arroba assim, ó. É. Mas é isso, vai de estilos e estilos também, né? Sim. Vai de estilos e estilos. O meu sempre foi muito... É, 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 é... Mais rigoroso em relação a isso. Porque eu disse, velho, preciso... Uma vez eu encontrei a Thaís. Lá no aniversário da... Da... Ai, Jesus... Da Bruna, irmã do Luan, sabe? Sim, sim. E aí, ela falou assim... Meu, é muito arroba que vocês postam. Vocês fazem uma publi falando um monte de tela lá, não sei o quê. E tem o arroba em todas as telas. Para de postar esse arroba. Aí, eu... Puta que pariu. Será que eu tô fazendo errado? Mas sabe o quê? Isso é uma parada daqui de São Paulo. O tipo de publicidade daqui que as agências pedem é diferente do que a gente faz lá no Nordeste. Até isso é diferente, já percebi. Entendeu? Aqui, quando é uma marca daqui, eles querem o arroba em todas as... Em todas! Os negócios. Sacado! É, é. Não sei se... Mas deve funcionar, porque eles pedem, né? É, geralmente eu faço isso quando já é marca com contrato. Já tem um relacionamento faz tempo. É porque também, às vezes, a questão de vocês... Não é nem tanto passar o seguidor, né? Então, é mais de vender mesmo. Exato! Às vezes não dá pra explicar em três telas. E a gente tem que contar uma história legal. A nossa experiência, de fato. Porque se a gente fala assim, ó, esse produto faz isso, isso e isso... Não contar a nossa experiência com o produto, não faz sentido. Então, às vezes, eu prefiro entregar mais mesmo. Você já lançou alguma coisa sua, linha sua? Tá chegando. É, tá na hora, né, minha filha? Tá chegando. É, velho. Eu tenho dois grandes projetos. Tô super animada. Um vai ser agora até metade do ano. Vou conseguir aí postar pro pessoal. E o outro, já tem um ano, acho que um ano que eu tô trabalhando nele. E ainda tô penando um pouco, mas é que eu sou muito chata. Que demora, né? E demora. Não, tá na hora já. Você tem algum produto seu? Eu sou sócio de hamburgueria. Já vai na 25ª loja de hambúrguer. 25ª loja? Tem aqui em São Paulo? Aqui não, mas vai chegar. Por favor. Beburger. Beburger, é. Ah, acho que eu já ouvi falar assim. Eu sou sócio, não é minha. Foi um cara que criou um seguidor lá e fez o maior sucesso. E acabei virando sócio e... Que legal. E bombou. Então assim, eu também sou muito exigente em relação a isso. Tenho muito medo também de me colocar e eu acabo me atrapalhando. Você não pensa em lançar roupa? Vou lançar perfume também aqui. Vai sair perfume agora. Você tem cheiroso, viu gente? Eu sou cheirosinho, né? Cheiroso. É, vou lançar um perfume pra homem e pra mulher, inclusive. Então sai breve, breve, vocês vão saber. Que legal. Uma marca bem legal, inclusive. Uma marca muito legal, muito conhecida de vocês. Ai, ansiosa já pra saber.